E aí Então Eu não estou aqui todos os parados além para mim E agora? E aí O que foi esse código? Eu estou só brincando! Fica boa tempo, certo? Nós temos um problema Vou matar o último, eu vou matar esse Eu tenho que encontrar algo por aqui para matar ele Eu vou matar o último Eu vou matar o último E aí E aí Se inscreva no canal. Jesus I'm gonna turn the key in here The moment you put in the deactivation code Or it'll trip the bomb Get over to it I'll read off the code Alright Ready? One wrong move, it'll blow Go pull the lever To access the Conselho! Encontre o seguinte código. U-R-A-D-U-M-B-T-I-T. Agora, pressa o botão azul para confirmar. Uhhh... Você, Ball Sacks, não se derrotou o chão de novo. Você já armou o DNA Bob! O que? Você é um coca! Eu tenho um coca! Bom, eu tenho um coca. Bom o Scott está esperando o senhor. Bom, eu vou pegar um secretário para me dar uma mão de suga. Bom, bom, bom. Estou sem o coca. Não é o caminho de aqui. Aconselho. Aconselho! Óscar! Descubre! 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 Onde estamos indo, Gray? Isso é fracidade. Soldado, Esh. Ainda uma chance. Tem que ir para Serrano's jump ship, matá-los e ir para casa. Fique com mim! Ok, Gray. Você está me enganando? Você tem que estar dizendo me algum tipo de brincadeira aqui. Não é brincadeira, Gray. Just the end of the line. No. Inevitable conclusion. F*** that. No. Lookie here. Found us a nice, easy, deep 200 meter fall. Here. See? Close as a door opens a window. What'd I tell you? Perhaps you are right. Perhaps there is always a way. Always is. We're gonna kill that slag and get out of here. Oh, God, fucker, Rimjob, piece of shit. We're right back where we started. The room was not on fire last time. Okay, 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 gotta be an out. Perhaps this is a just end. I would rather die at peace than frantically pushing against fate. I caused all this. If I die without setting it right, there ain't no kind of peace awaiting me. Gray. Okay. What's that? What's that, Riva? What am I, some Sally Buttercup? I'm a goddamn Final Echo Squadron commander. I caught a power line. Now, come on. Place is falling apart. Let's go. No, but no. Sorry I didn't get here to bail your ass sooner. Hope your pants are dry. Pants are dry, but my ass is buckered with joy. You look pretty scared in there. Sometimes a man gets scared. I ain't too proud to deny it. Picked up chatter. Jump ship's heading toward the spaceport. Perfect. Let's go. I'm feeling all murdery. Oh, and that guy's all this. Oh, this is a mess. Quit farting around. Building sounds unhappy. Let's get ground level. Follow me. I'm sorry. Had I known Serrano's intentions. Fine. Me then. Thank you. You struggled, figured that'd be harder. Uh-huh, yeah. How far off is the spaceport? Not far, but they'll be waiting for him. So, Ria. Yeah, I got it. Oh, I got it. I got it. I got it. I got it. Ooh, drop shit. Filted on the back of indentured, felonious servants. Pretty bad ideas, it turns out. Bet you the morons who made it threw around the term foolproof a good bit. What's going on with these ding-dongs? Must have seen the jump ship in low orbit, fighting to get to it first. Good. Buys us an easy distraction. Oh. 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 Tchau, tchau. Tchau. Emburso. Ainda mais? Olá. Onde? Onde? Aqui? Onde? 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 Ouh, ca amidores roturas. OUPS O que é isso? Oh, sim, 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 sim E agora, pronto Vai para aqui Ok Eu não posso dizer o que eu quis passar ali embaixo Eu não posso dizer o que eu quis passar ali embaixo Oh, não Body shuffle Oh, não O que é isso? Oh, não está E aqui Oh 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 Você te matou, não die! Mike! Where's that backup from on high? I'm coming! Got my own puddle of piss to mop up here!